Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer enorme explicar mais um vídeo com vocês. E esse vídeo aqui é muito bacana, é um vídeo muito esperado. E é o vídeo que eu vou fazer com bastante gosto aqui, que é a Caçadora Modelo 2022 e a Caçadora Mais. Caçadora Mais E além de tudo temos aqui a regulagem externa de potência aqui, pertinho da mão, pertinho aqui do guarda-mato. Ficou show de bola. Vem aqui também o trio de 20mm de fora a fora. Olha só, alinhado com os handguards aqui. Olha que show de bola. Olha que bacana que ficou o modelo 2022. Lembrando que a Caçadora Mais vem com um pistol grip muito resistente, que é um pistol grip com chassi de alumínio. Essa Caçadora aqui é muito show de bola também. E ela vem junto aqui o trilindro de 450cc. E uma coisa que a Caçadora nunca perdeu e nem vai perder é a facilidade de trocas de cano. A Caçadora Mais você pode escolher o 4,5, 5,5 e 6,35 na mesma arma. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui, vamos tirar aqui um cano 6,35 de 24 polegadas, que é este daqui. Olha só, cano de 24 polegadas. E você pode também decidir pelo cano de 27 polegadas. Isso tudo na mesma arma, sem perder nenhuma característica dela. Olha aqui o cano de 27 polegadas com o que ficou na Caçadora Mais. Muito bacana. E você também quiser uma arma mais curta em onda, você pode optar pelo cano 6,35 de 18 polegadas ou 5,5 de 18 polegadas. Tira-se um cano. Coloca-se outro cano. Este aqui é o cano de 18 polegadas, 6,35 e pode ser também um cano de 18 polegadas, 5,5. Olha só que bacana que ficou. A Caçadora Mais, muito show de bola. Vendas apenas pelo WhatsApp, tá bom? Vendas, você precisa entrar em contato com a Sandra para comprar a sua ou para reservar a sua de acordo com o cano que você decidir. Ficou muito bacana, não ficou? Caçadora Mais aí, 2022. Lembrando que nós vamos ter novidades também para Caçadora Mais agora aí, loguinho, tá? Muita gente quer pedir calibre maior, loguinho vai estar aí umas novidades para vocês. Olha que bacana. Show de bola. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau.